Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje é a minha primeira ceia que eu vou fazer Que medo, né? Que vai ser só eu e o Dani e as meninas Então eu vou tentar fazer ela Hoje eu estou aqui com o principal desse processador Que eu não sei como funciona Então eu vou tentar fazer um vlog pra vocês Vou mostrar um pouquinho de como fazer a minha ceia Como vai ser a minha noite do Dani Então, espero que vocês curtam Então vamos lá botar a mão na máscara, né? Olha quem que é o meu Loro José Eu sou Ana Maria e você é o Loro José Ah tá, mas o Loro José não tinha amor Mas é que eu já aprendi Você só é 70? É a mesma que o Loro José trabalha Agora a gente está fazendo tabule Porque vai ser uma ceia super Light, né? Baseado nas receitas do André Gente, vou falar uma coisa pra vocês Olha, quem não tem esse tal desse processador Independente da marca Do que for Olha, dá um jeito de comprar Porque a minha vida se divide em dois momentos Um antes do processador e o outro depois Esse é o meu apoio na cozinha Olha só, super assistentes Olha que lindo Não dá pra ver tanto aqui porque a garrafa é azul, né? Fiz um leite de amêndoas Que o resfício da amêndoa Olha que lindo Vai ser o recheio do nosso Loro Recheado Aí é muito fácil de fazer Uma xícara de chá de amêndoa ou castanha do Pará Da qual o leite de amêndoa Que vocês quiserem Um litro de água Daí só bater tudo no liquidificador e depois colar Aí é bom colar com um baninho, sabe? Não com um coador Porque daí ele, querendo ou não, vai passar tudo assim O leite que ele tem que passar Então eu peguei um baninho Então assim, pra fazer esse tipo de coisa Tem pra vender nas casas de coisa de cozinha E esse tipo de coisa Então agora vou pra segunda parte da minha ceia Porque o meu ajudante ainda não chegou Ai gente, essa coisa de ser cozinheira De Natal Dá muito trabalho Cansei Agora já fiz o rocambole de lombo Com aquele recheio Com o restinho do leite de amêndoas Maçã Mais umas coisinhas Agora vou deixar pra fazer O caldinho na hora de abacaxi E agora vou descansar um pouquinho E daí depois o arrozinho eu faço na hora também O arrozinho integral e o tabule E é isso A nossa ceia Bem light Bem fitness Mas uma delícia Não adianta fazer muita coisa Pra mim e pro Dani também Porque é só nós dois Então acaba sobrando comida, sabe? Amanhã o pai Amanhã até vem almoçar aqui Mas... Amanhã que eu digo no dia 25 Mas eles vão trazer o... Ai! Mas eles vão trazer alguma coisa E eu também fiz o rocambole maior Pra assar amanhã no dia também e tal Então é isso Agora vamos descansar um pouquinho Até mais Meu Deus! Eu preciso muita coragem Pra aparecer com a cara assim, né? Mas tudo bem Agora é hora da gata borralheira virar pinderela Hora de se arrumar Ainda vou decidir o que eu vou botar Hum... Não sei Deu, gente! Já tô pronta De look vermelhinho E fiz um baby Pra dar uma... Uma revigorada no cabelo Agora eu vou começar a dar uma ajeitadinha na mesa Vou... Que que eu vou fazer também? Ah, tá! Vou preparar alguma coisinha Pra gente ir beliscando Até a hora da janta E daqui a pouco Vou fazer o molho Do lombo E vou botar ele no forno Pra assar O Dani tá lá trabalhando Trabalhando, trabalhando Trabalhando E daqui a pouco ele vai tomar banho E já vai subindo Por enquanto quem tá aqui É a Valentina E a Filó Tá vendo? Tudo muito bem Botei pimenta demais No molho de abacaxi O Daniel saiu correndo Vai comprar dois abacaxis Um pra hoje Um pra amanhã Filomena não Pronto, gente! A ceia já tá pronta O meu rocambole de lombo Já tá pronto Tá bem lindo Abriu um pouquinho, né? Mas tudo bem Tirando o imprevisto do molho Que eu deixei a pimentar demais Tá tudo certo Agora eu vou colocar o molho Aqui em cima Do lado Temer que a forma é feia, né? Mas tudo bem O que importa é a intenção Prontinho Ceia pronta Arrozinho Tabule E o nosso lombo recheado Que abriu um pouquinho do lado Mas tá tudo certo, né? Essa é a mesinha que eu arrumei Aprovado, amor? Aprovadíssimo! É? Vamos comer agora Pra ver se Eu passo no teste Ver se eu já posso casar, né? Acho que pode Tá Você me reclamou Sim Eu cozinho ele Lava-louxa Pegata na plaga Deu mais trabalho Tirar foto em família Do que fazer a ceia Hoje, eu acho Meu Deus do céu Acho que a gente passou Quase uma hora Tentando tirar A foto com todo mundo Mas foi As meninas estão aqui ainda Em pose de foto E as outras já Já vazaram, né? Mas deu tudo certo Tchau 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 Tchau